E aí pessoal, tranquilo? Mais um vídeo de competitivo aí pra vocês, já vai deixando likezão aí pra ajudar E galera, antes do competitivo, 4 minutinhos aqui abrindo caixas Quem não gosta pode pular, mas continue aí acompanhando Um segredinho aqui, vai ter sorteio, vai ter sorteio Vai ter sorteio, então deixa like aí pra nós 5 mil likes, vai ter sorteio, nem precisa de tanto like, só 5 mil likes E eu vou sortear uma das skins que eu pegar no vídeo de hoje E galera, a gente vai abrir caixas caras, caixas caras, tá bom? A gente já vai começar aqui com uma Hyper Knife, brother Já na loucura, galera, vamos que vamos aí Vamos ver se a gente pega um lucro top aqui no site, tá bom? O csgo.net é o melhor site aí pra abrir caixas Eu só abro caixas aqui, e você se quiser abrir caixas É só usar o meu código aí de bônus, tá? 25% a mais quando você for depositar, tá na descrição aí o código 32 doleta, putz mano, putz Olha o prejuízo que eu já tomei na primeira caixa, galera Mano, se eu me der mal nesse vídeo aqui, velho, eu não quero nem saber, mano Opa! Acaba o Blue Sport, 150 dólares 150 dólares 49 dólares Porra, como que não me cai a Factor New, velho? Como que não me cai a Factor New, velho? Ah, eu sempre lucro aqui nesse site Mas hoje eu já vi que eu comecei meio mal, velho Comecei meio mal Ah não, mano, de novo essa porra Se não for 150 dólares eu vou ter um treco Ah não, ah não Galera, já deu bosta, tá ligado? Já vou vender tudo, mano Nossa, velho Nossa, velho Nossa, já tamo fudido Já tamo fudido Ó, mais uma dessa Se der merda eu vou ter que ir pras caixinhas de faca, velho Essa Hyperknife aqui não é muito boa não, mano Eu tava achando que ela era boa Eu tinha me esquecido, mano Ela é meio cagadinha, tá ligado? Uma gut Vou ter que vender, velho Bom, galera Não recomendo essa caixa Eu acabei de me lembrar Que a caixa boa é a caixa Knife, tá? Essa aqui Porque não pode vir porcaria Não pode vir item porcaria Só vai vir faca A gente não quer porcaria A gente só quer faca, né? É o que dá grana É o que move o mercado do CSGO É a faca Mas não a gut, né? Não a porra da gut Ripei, galera Ripei, mano Ripei Aí, na moral Vou tentar uma jogada meio arriscada aqui, velho Eu vou abrir 4 caixas da Covert Vamos ver o que vai cair aqui pra mim M4A1 Cyrix Quanto custa isso? 14 dólares? Bom, demos uma lucradinha, galera Temos agora a grana Pra abrir essa caixa Eu já tô até meio triste, velho Porque eu sei que não vai dar tanto profit No todo meu dia de sorte, tá ligado? Vamos ver Estádio Trek Gutlor Ah, não, mano Ah, não, mano Pô, velho Pô, velho Tá até um desgosto Tá até um desgosto aqui no coração, mano Pela primeira vez estou indo mal Estou perdendo minha grana Estou falindo, galera Eu acho que esse daqui foi o vídeo onde eu fui à falência Talvez Mas vocês podem conseguir ganhar muitas skins aí, velho Eu tô tentando provar que eu jogo justo, mano Tem muita gente que fica comentando Você só tá pegando as skins porque você tem chance extra no site Você tem o dobro de chance de ganhar Dragon Lord que os outros Maluco da cabeça Maluco da cabeça Vocês sabem que às vezes eu me dou bem, né, mano? E às vezes eu me dou mal, velho É a sorte É a do dia Basicamente é isso, galera Não tem nada de diferença, mano Não precisa ficar comentando assim Você ganha item bom Porque você tem a porcentagem alterada no site Eu já conversei com os donos Conversei com os outros youtubers Meus amigos também E ninguém tem chance alterada Todo mundo também perde dinheiro Como eu acabei de perder Saf, te mutei, mano Eu saí do Discord Eita, porra Ah, eu tô sem o óculos, velho Não descarta Você tá no Discord? Eu fechei o Discord? Eita, porra Eita, porra Caralho, cuzão Que foi isso? Matei logo quatro Perderam o quarto do coflote Caralho, tô mal vendo o óculos Mano Vem, Rony, relaxa Tá me ouvindo? Tô, tá ouvindo? E eu que saí procurando meu óculos Coflote na cara Tava em cima da testa? Tava nada Tava no olho mesmo Tá retardado já Coitou tempo sem jogar Que não tá enxergando mais o jogo Tem meio Tem meio? Tem o Discord, velho Mano, tem vários erros aqui, mano Você tá no B? Não, eu tô meio Filho dessa porra Dessa varanda aí também Vai vir um Discord aí Oh, tá ouvindo no jogo aí? Sim Oh, comprei o Deagle Vou atrás de você Eu vou tentar jogar um Apexinho, mano Tem um escuro, mano Tem varanda também Tem vários meios, mano Tá, tá, tá Bangaram a nós Tem uma bang aqui Tem baixo, banguei Não, não banguei não Não soltei, não soltei Eles não entraram Tô segurando Tem dois TK do meio e dois varandas Banguei, banguei Tem dois meios ainda, dois TK É nosso 5x4, vantagem nossa Eles desmocaram aqui Vou entrar na B Ixi Tem mais um meado Mataram varanda Nossa Nossa, tem outro, tem outro Nossa, TK todo mundo Tá B aqui, tá bem Vai, como que o cara matou, mano? Entendi não Que maravilha Dropa essa Galil aí Dropa aí Essa porcaria aí Vou gabundo Cuidado varanda aí, guys Esse cara tá marcando pesado Tá me ouvindo? Tô Tá ouvindo eu? Tá ouvindo eu, Seth? Só no jogo Uai Como assim, só no jogo? Tá ouvindo aqui no Discord? Agora eu tô Ah, tá no headset essa merda Tá no meio Porra, tava te falando Pedi pra você dropar a arma Se não respondia Passou varanda aí, cuidado Tem escuro baixo, escuro baixo Escuro baixo e varanda Entraram meio Entraram vários meios Mais um, tem mais um Tem mais um Bota pro B lá Vê se ele não vai plantar Já era, beleza Nossa, tem que jogar de AUG Pelo menos tem um zoom Nossa Nossa Tá ligando de AUG mesmo Deus me livre Qual meta, né? Mas tá mais caro agora É B, é B, é B, é B Bombe, caixa gorda Onde tá, mano? Aí, aí, caixa gorda Na sua direita, embaixo Dentro do bombe, caixa gorda Tá aqui ainda? Bombe, caixa gorda Aí Caixa gorda Sem bala Uma bala Uma bala Uma bala Ah, fita Varanda, véi Caralho, mano Pinou, pinou, pinou Matei três sozinhos Os caras não ajudam Aí, tô com grana O cara me droppou uma AWP What? Dois vezes Se quiser dar na mão de quem joga Ah Vai fazer merda Beleza, joguei bem antes, mano Super emocionado Meio clearzão Nossa, entraram meio Só que eu falei clearzão Três meio Voltaram B, 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 B Ah, o meu na esquerda Tudo mal em B, mano Costas, meio Costas, meio Costas, meio Não, Bob Vai dar porta 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 Boa Nossa, o maluco foi picar ainda Que burro Esse cara tá na B com você? Sei lá, velho Tá, mas não tá Na hora que eu precisei Sei lá Sei lá, ele é um boção Não, da B Peguei um no meio Tem mais meio? Não vai entrar mais não, mano Voltou a ver aqui Ixi, tem um AWP aqui Vai e bala Nada bem Pode ter varanda Tinha um AWP aqui no meio Tem três meio Três meio Três meio Seguiram uma bem aqui Eles vão querer subir pra B Marota aí, verde Ali, ó Ouvi varanda Carregando na varanda Ai, dei a hastab Nossa, eu dei a hastab e consegui voltar Ah, tem um AWP ainda meio Idiota, velho Tá indo varanda agora Atrasado Cinco segundos Não dá tempo Esse maluco idiota Que faca é essa aí? Deixa eu ver Estileto, Cleason Nice Olha aí, smokezinha safe Oh, mano Pode ser Olha aí, B Descuro baixo Tá Tem aqui no meio já Tem mais Boa Nossa, batei na smoke Vai chorar, vai chorar Certeza Deu um tiro da smoke Na Aqui eu falei de dois e dois Ixi, dei a hastab Ixi, dei a hastab Ficar no meio aqui Ah, não foi porra nenhuma Cuidado varanda Faranda Passando, boa Vou bangar uma lá Vou ficar em cima Mais dois Ah, o faranda Cuidado Vou bangar uma lá Banguim Opa Caguei Deixa eu receber agora Tem meio aqui já Cuidado varanda Tem aqui no meio já Dois Ivo Alguém vê se Descifela Varanda Aff Que azar Na porra Pessoal Ah Opa Opa Aumentar o jogo no meu headset Mas não no Placa de captura Ué, aumenta pelo voluminho Do headset Que headset quer? É o máximo É o Aumenta no No som No som No Windows Sei lá Tem um AWP Lá na base Boa Peguei o meio É o AWP Acho que eles não vão querer passar varanda aqui não Tem vários meios Guys Pode estar aí no meio já Atrás da porta Será que eles vão entrar varanda? Pode entrar Vou marcar varanda 40 segundos Eles estão em 4 É meu, B ou varanda? Cadê? Tem alguma coisa B aí? B? Não vi nada Ah, porra É varanda Varanda Já sabe que eu tô aqui Já Tô meio atrasado Tem mais um varanda Um varanda atrasado Chegando agora Ah, já dá pra varanda Tem dois aqui Dois aqui Boa Vou smocar aqui Vou smocar aqui Vou smocar aqui Nada meio Tinha só um AWP Lá na base É escuro Chegando no meio Tem mais Tem na caixa Vou bangar lá Pera aí Nossa Scout Olha o fundo Ah Tá meio Nossa Cagando Todo lagado Vem Nossa Nossa Um segundo aí Tem mais Varanã Varanã tem Tem mil 2 e meio 3 e meio Nossa Tem um menos 90 e um Tem mais um Nossa Só um deu a cara meio É Não se preocupa com o do meio Não se preocupa com o do meio Tá longe Nossa Ah cagou velho Cagou muito Ass Quase Tá cheio de AW nessa porra Vai botar escuro baixo ai Que ja deu pra ouvir Crava no escuro alto la Pra não ver esse cara aqui Tem meio Pegar uma decora no CT Tem um ali e meio Nossa Ah beleza Nossa eles não tava avançando mano Tem mais Ah Tava aqui já Tava segurando Tava segurando Boa Vai ter um CT ai A bomba foi plantada Vai 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 ultimo rod Tava ele Ah mano Boiou muito Tava devagar Ah Bzinha B Bora Vamo entrar né Ô Caralho mano Mano Cê parou velho Travou velho Te juro Delay estratégico porra Nossa Beleza Ah mano vai se foder Ah mano Tá ganha o jogo né Pelo amor de deus C4 Fazer ponto Mata mais que o CF Ixi Tá ouvindo ai? Tô Deu um barulho aqui no Windows Tem Como é que tá o CT dos cara? Sem nada no meio mano Olha isso que bosta Opa Que isso Tem um cara na direita Tomou tiro velho Ah mano Nem fodei né Ah tem nas costas Sabia mano Típico Típico prato Nossa Nossa O cara já comprou Força ai Varanda varanda Não não Eu tenho AK Vem na varanda Vem na varanda Se eu morrer você pega Típico Vou dar uma aqui A outra aqui Tem meio avançados Pá Nossa Tá ruxando Típico no fundo Porra Típico aqui na varanda Tópico Mas Típico no fundo Típico em Típico no fundo Vai, vai É um CT Outra lá, Filipe Não foi mim, mano, não Que azar Varanda, 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 descendo Cuidado isso por alto lá Valeu, pelo drop Vamos, será onde? Fundão? É, fundão Barril lá Se você esperar a smoke aqui, a gente come, velho Bombe Caralho, vai smokear ou não vai aqui, mano? Fica aqui Passos Bangou o que sabe Nossa, o bang foi nada Tomou tiro ainda, pra falar merda Tomou tiro ainda, hein Falou merda, tomou tiro Ai, caralho, velho A história que a gente ia passado, você ficou parado Eu não ouvi, mano Juro que eu não ouvi Vem, vem, vem Vai pro escuro, ele tá limpo aqui Pode entrar, Fontei Umbam Umbam Vai lá no chô. Vai lá no chô, fundo, casinha. Casinha, casinha, casinha. Pegando a faca. Ah, na base TR, velho. Nossa, mano. Eu falei, velho. Eu falei. Ele tava agachado no barril, velho. Nossa, mano. Matou nós dois. Que filha da... Achei que ele já tava na casinha, mano. Ele tava agachado. Ele tava agachado, velho. Eu também achei. Não é possível, velho. Nossa, cagou no bot, moleque. Ele tá no carro aí. Varanda, varanda. Pegou. Nossa. Entrou fundo. Entrou fundo. Entrou fundo. Entrou fundo. Ah, mano. Eles são uns peidão, mano. Peidão da porra. Fica até morrer, porra. Seja um... Seja um... Uma porra num soldado. Morra ou batalha até morrer. Ou então morra tentando. Tomou um tiro na perna, filha da puta. Mano, que maluco travado, velho. Para pistola, para pistola. Para pistola, para pistola. Para pistola, para pistola, para pistola. Caralho, velho. Ai, tomei bala, mano. Tá chitado. Bala do cara atravessou a parede, velho. Entra a varanda e... Ah, mano. Não é possível. Tô morto. Ah, acabou a bola. Tem um D no bomba e um CT. Um D no bomba e um CT. Se você for B... O CT é AWP. Dá para ir lá para... Tem um D no bomba ainda. Tô. Dois. Tô. Muito boa, velho. Acabei de dar um pique ali buscar comida. Nossa. Tô passando fora. Tô cansado, eu cujo correr. Um menos 70 e um menos 50. Um meio e um CT. CT up. Tem pra esquerda, pra B aí. Pegar a Alpla. Pegou o Miado. Só tem um B, só tem um B. Vou botar isso pro baixo aí, cuidado. Vai, abre o fundo na barra! Nossa, o cara não faz um Entry, velho. Quem, eu? É, mas dá um T, B aí. O Supremo, o Supremo. O Al, o Supremo comprou. O Tidou, a gente vai ser assim. Cef comprou o Supremo. Ah, coitado. Primeira partida em 6 meios, ainda tô quase matando mais que você. Tira a X1 de A, pica. E aí, o pai faz um Entry, fez um Entry. Boa! Tem uma W. Planta essa porra, mano. Isso é 4 dropada, velho. Ah, meu pai amado. O cara fica dando a cara, velho. Boa, empurra. Boa, empurra. Tem um CT, né? É, deve ter. Tô ouvindo os CT, SPA. Tô vendo aí, mano. Tinha alguma ALP em algum lugar? A primeira das 2 que eu jogo, não tem cheater. Nesse ano, SPA. Ou tem, né? Mas nós destruímos eles. Claro, hein? Primeira partidinha do dia, safe. Nossa, eles estão em peso, né? Tô pegando fogo. Vai em verde, vai em verde. Vem com o pai, vem com o pai. Tô logo atrás. Boa, tem um. Boa. Pode vir, que o pai tá no game. Ai, ai, hein? Dois roundzinhos, o papai já tá na bota. Vou dar um 5K agora. Uma ideia, não sei. 5K do pai pra finalizar o game na sua frente. Ah, moleque. Não, batou. Igual, você que morreu mais, pai. Cadê? Não, oxe. Cadê em corte? Não contou a última kill, velho. Cadê em corte? Não contou? Não contou. Foi injustiçado o menino, coitado. Ai, ai, global. Pelo menos. Mentira que você é o popa global, velho. Pode, pô. Você é muito cagado, velho. Filho, papai. Que cargão da porra. Não, mano. Que cargão da porra, mano.